Dá tempo aqui, meu diretor do Recado, telespectador? Boa tarde, Nico! Sou a Aparecida Miranda, do bairro Vale Verde. Estou aqui na minha casa, aproveitando a folga do trabalho e curtindo o seu programa, que é nota... Miu! Manda um abraço pro meu esposo, Eli Miranda, que é seu fã. O Eli, gente, nossa! Beijo no coração do Eli Miranda! Ela tá lá no Vale Verde, é de boa, só acompanhando, aproveitando a folga. É, Cida, nós sempre tomamos um café aí. Próxima! Oi, Nico, tudo jóia? Tudo jóia? Hoje é aniversário da minha tia mãe. Que Deus abençoe sempre a sua vida, tia. Te amo! Manda um beijo pra ela, Nico. Manda agora! Beijo pra ela de parabéns! O nome dela é Linda. Ah, e a tia Linda? Uma boa tarde pra você e sua equipe. Que Deus abençoe todos nós. Daniela, cumprimentando a tia Linda. Um beijo pra ela. Próxima! Boa tarde, Nico. Tudo bem? Você tava sumida, Eunice. Aqui é a Eunice de Toflatona, no centro. Gostaria de pedir pra mandar um alô pra mim, por favor. Alô! Um balança pra Eunice lá. Balança! Alô não, alô! Só empresa de telefone. Adoro o balanço geral. Sua equipe é espetacular. E, Nico, oi! Você é um dos melhores do Brasil. Sério? Ela falou aqui, diretor, lá, ó. Nico, seu programa é mil! Obrigado por você existir por vocês. Existir no plural. Próxima! Boa tarde, Nico! Estamos aqui de volta. Manda um alô pro meu irmão mais novo, o Adeni, que mora nos Estados Unidos. Estamos todos ligados no Balanço Geral. Vocês são nota mil! Beijos, vere! Do bairro Santa Rita, cruzeirense junto com o atleticante. É isso que a família tá achando aqui. Tchau, 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 tchau.